E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natale. A Venezuela é incapaz de gerar uma informação com cheiro de democracia. A última novidade veio do órgão eleitoral que obedece as orientações da ditadura. Ele decidiu que a oposição, se ela lançar candidatos às eleições presidenciais, que devem acontecer até o final de abril, não poderá usar a sigla MUD, o que significa mesa da unidade democrática. A MUD liderou no ano passado a revolta urbana de três meses contra o regime. Teve a maioria dos votos para governadores e para prefeitos, mas os bolivarianos impediram que os candidatos dela fossem eleitos e depois tomassem posse. É um jogo de cartas mascadas, que também prevalecerá na eleição da chamada eleição presidencial. O ditador Nicolás Maduro vai se reeleger, é da natureza do autoritarismo. Os Estados Unidos já anunciaram que não reconhecerão os resultados dessa pseudo-eleição. É uma posição bem parecida com a do grupo de Lima, que é um conjunto de 12 países latino-americanos, entre eles o Brasil. Esse grupo, no fundo, procura evitar uma guerra civil. Ainda com relação aos Estados Unidos, dois senadores, um republicano e outro democrata, pediram para que Donald Trump convoque o Conselho de Segurança da ONU, para discutir o colapso político e humanitário da Venezuela. E com um agravante. Os dois senadores também acusam Nicolás Maduro de acobertar interesses do narcotráfico. Vocês querem mais? Pois aqui vai. Hoje, em Genebra, a Unicef, que é a agência da ONU para a Infância, denunciou claros sinais de desnutrição em massa entre as crianças venezuelanas. A ditadura de Caracas não publica estatística. É difícil quantificar a fome. Não se sabe quantas crianças morrem nos hospitais por falta de remédio ou sofrem de moléstias provocadas por uma alimentação insuficiente. É por isso que Nicolás Maduro é reprovado por quase 80% dos venezuelanos. Mesmo assim, ele com certeza será reeleito. São as mágicas da matemática de uma ditadura. É assim que o mundo gira a boa noite.